Olá galera, beleza? 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 Só em quartês também, né? Vamos te dar um flash aqui Vamos te dar um flash Ae galera, estou trabalhando, fazendo um bem, ó Minha noite, vamos... Como é que vai ficar, galera? Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, nossa família, tá bom Você vinha pra vocês aqui, né? E aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É, família, deixa seu like aí Compartilha, se inscreve É difícil pra vocês verem É... Não, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nós vamos lá Vamos lá, vamos lá A gente quer Uber, a gente luta pra ganhar um trocado aí, cuidar da nossa família, não é isso não família, só a banheirinha, só a banheirinha, a gente tá com a família dormindo mais não, eu acho que a gente é longe do meu filho, eu acho que a gente vem acompanhando, 17h30 até as 19h, sair de lá no meio banho, ele vem com a gente trabalhando, acho que é fácil também, não é fácil não, mas a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá beleza, se inscreve, curte, deixe seu like aí, ajuda o canal a crescer, E aí, a bolha de caminhão família, bolha de caminhão aí beleza, pelo amor de Deus aí futuramente, esse plano é, andar de carro, que é que ele vão na Cine, 9h, cada milhão de inscritos aí a gente vai tá, andar de carro, E aí, a gente vai estudar, essa coisa vai crescer, essa coisa pra nós que a gente vai conseguir, beleza, pra nossa casa, E aí, tem uma empresa, ó, vamos crescer, família, vamos crescer, vamos crescer aí, vamos crescer aí, Compartir esse sistema aqui, o governo público, que aí, vale o sol, vamos juntos, campeão, boa noite a todos, Boa terça-feira, boa semana, não sei, família, gostei do meu canal, que a pessoa mais vejeita, vamos juntos, vamos me agradecer.